Seu nome é confiante, o nome é o meu peito, o seu estudo tem nada, meu Deus me diz, há um dia o seu vai parar. Seu nome é seu pesadelo, o seu nome é o meu peito, o meu desespero, eu não vejo essa minha voz e quero me alvargar, a tempestade é muito grande, vem me ajudar. E aí no trevo ficou um pano Ficou um pano, rapaz Ficou um minuto, aqui tá marcando um minuto, aqui me marca, hein? Não, é muito maior Tá bom Tá bom Já chega de suma Minuto e 34 segundos